Ouvir inteiro? Não, eu só queria falar que uma coisa muito interessante, o Fábio Lima é o... Acho que é o único músico do YouTube que já gravou comigo, né? Ele é da família Lima, né? Hã? Família Lima. De outro é a família Lima. É, não da mesma, né? Não daquela. Não daquela. Que a maioria dos músicos não quer gravar comigo. Por quê? Fala assim, não, não vou... Você fala coisas que me ofendem, coisas que... O Fábio Lima não tá nem aí. Ele vai lá, grava... Eu acho que se eles se ofendem com isso, é melhor que não gravem mesmo, Lorde. Se ofender com palavras? Exatamente. Melhor que... Melhor que não ser a distância. Exatamente. Eu canso de chamar os youtubers brasileiros pra gravar lá, ninguém quer. Mas eu vou por uma razão. A gente tem um combinado também financeiro nessa história. Cachê, né? Cachêzinho. Então é natural que eu aceite. Sim. Mas foi o único aí. Conheço o Fabrinho há 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10, já. É mesmo? Mais de 10 anos que a gente grava aí. Desde que eu tinha... Eu acho que eu tinha uns 15 na época. E ele é o único que até hoje fala comigo. Porque a maioria dos caras tudo pararam de falar comigo. É, porque no começo a gente foi até em festa lá na sua casa, não era? Que teve uma festona lá. Sim, festa. As antigas. Gente, tá bebida. Eu não fui convidado, né? Era só youtuber naquela época. Antes antiga, né? Só youtuber. Acho que eu morava fora do Brasil na época. Aí o que que aconteceu? Os youtubers começaram a ficar... Virou tudo política. É. Né? Virou tudo política. Todo mundo foi um canto para canto. Pra vocês verem, esse negócio de política é maldito. Separou todo mundo. Antigamente era todo mundo junto mesmo. É, lembra as festinhas do YouTube lá? Pô, demais. Tinha aquelas champolas gordas. Teve uma época no YouTube que só tinha mulher de cabelo azul e redonda. É, é verdade. É, é verdade. Agora parece que deu uma piorada, né? Mas que elas estão mais gordas agora. Tem de tudo. Tem as gordas e tem as magras. Tem magras? Tem magras, tatuadas. Quem fala uma magra? Pô. Uma youtuber magra. A ex do Castanhari. Magra. Uma nívea, né? Tem. Tem canal. Tem canal. Eu tenho? Não, mas ela não é uma youtuber pura, né? Não sei. Pura que o quê? Assim, que começou trabalhando no YouTube. Ah, eu já não sei. E foi indo devagar, hein? Youtuber pura. Fala aí, Paquito. Uma youtuber pura que ficou famosa no YouTube. Pensei na Jucassini, mas ela começou no TikTok, né? Tá forte agora, tá forte. A Kéfera. A Kéfera, é verdade. Mas a Kéfera era uma, hoje é duas, né? É, o Jota. Tomou esteroides, né? É, He-Man, cara. Tá forte. É o suco. O suco. Fez amor com o suco. Fez amor com o suco. Que ria isso. É, o suco. O suco que deixa as pessoas fortes. O que deixa as pessoas dessa forma, assim. Que duplica as pessoas desse tamanho. Eu queria saber o seguinte, cara. Como que tá... A galera na rua ainda tá te enchendo o saco? A gente tá conversando aqui. Ah, não dá pra sair na rua. Não. A rua não dá pra sair. Muita fama. Não, não. Não, não é... Não, mas só os bandidos que me conhecem. É, é o problema. Ninguém me aborda pra elogiar o meu trabalho. Ninguém me aborda pra querer tirar uma foto. Tu só me aborda pra me jogar lixo, jogar pedra, xingar. Tá feio. Xingar do quê? O que eles falam? Ah, não pode falar assim. A live vai cair. Só fala coisa feia. Entendi. Eu vi um vídeo de uns caras que falaram com você. Não dá pra sair mais de casa. E vim aqui no Morumbi, aqui que é o Morumbi... Nossa senhora. É que é muito o Morumbi aqui. Cada farol... Pra chegar aqui, a gente pega um monte de farol... É. Perigoso esse farol. E cada farol, a gente fica com o Lulu piscando, né? Que a gente acha que vai ser abordado. Porque ele fica em risco, né? Porque ele tá em risco. Não é brincadeira. Curitoba tá assim também? Nem tanto. Ainda tá melhor. É mais tranquilo lá, né? Ainda tá melhor. Curitiba tá melhor. Nesse sentido. Mas aí, dependendo da hora e do lugar, o Lulu pisca. Mas no Rio de Janeiro já foi? Tá lá, tá perigoso, cara. Nossa, cara. Você vê? Quando eu fui pro... O Rio de Janeiro eu vou faz uns 10 anos, cara. Eu convido já faz 10 anos. Olha, infelizmente eu já tenho agenda. Mas eu nem te falei no dia. Não tem mais posto de gasolina. Fábio, eu precisava que você viesse fazer aqui um conselho. Falei, infelizmente eu vou estar ocupado, cara. Mas eu nem te falei no dia. Não, o Rio de Janeiro não tem mais posto de gasolina. Não é? Você tá chegando lá de carro, quando você entra lá em Nova Iguaçu, aqueles lugares horrorosos da periferia do Rio de Janeiro, não tem mais onde abastecer. Eu acho que acabaram com... Eu lembro que eu fui descer a Serra das Araras ali, eu acho que faltam uns 50 caídas. É muito bonita, né? Muito bonita a Serra das Araras. Chegando lá eu falei assim, vou deixar pra abastecer chegando no Rio. Eu sei onde. Aí eu fui seguindo, rezando... Já tava nem dentro da Brasil ali nessa altura. É, aí consegui chegar lá num bairro melhor. Mas tá difícil ali, viu? Ali não tá brincadeira, não. Você que gosta de andar de carro... A gente quando vai lá grava lá na Barra. Na Barra é mais tranquilo, né? Eu adoro o Rio. Nunca fui na praia. Já fui, sei lá, dezenas de vezes pro Rio de Janeiro. Nunca fui na praia do Rio de Janeiro. Eu não gosto muito de praia, né? Cheio de bicho geográfico. Milibre de algumas. Bicho de pé, né? É, e aquelas xambulas douradas que você vê nas imagens da Globo... Nada disso. Não tem, é só as mina torta. Não tem. O Rio de Janeiro não é aquilo que a Globo mostra. E não é diferente do litoral paranaense, né? Mas Floripa é bom. Mas pelo menos o litoral paranaense não mostra nada, né? Quem não promete não deve. O litoral paranaense não é bom, é? O litoral é bom. Não, não é o litoral. Não, não é o litoral. Vou ter que defender, hein, Carlos? Não, mas o litoral só tem pé. Eu lembro o hamburgueira te falando que tem uma lapa de fezes flutuando. Não, mas a gente tem a Ilha do Mel, né? Isso, isso que é o falar, cara. Tem o quê? A Ilha do Mel. Ah, Ilha do Mel. Ah, vou defender. O que que tem, né? A gente já rodou bastante lugar. Eu tenho lembrado. A Ilha do Mel é diferenciada. Eu mando um abraço pra galera lá. Quem não conhece Ilha do Mel tem que conhecer, porque é extraordinário. Ele tá lotado lá, né? Ele tá ordinário. Mas não é lugar de usar entorpecente? É, é, é. Qual lugar que não é? Qual lugar que não é hoje? É verdade. Qual lugar que não é hoje? Eu quero ir num ambiente familiar. Eu não quero ver fezes na água e não quero ver maconheiro. Se você quiser ver maconheiro, eu explico o Flow, pô. Eu não vou pra lá. Mesmo o Flow já não tem maconheiro agora. O maconheiro que saiu. Tem igreja lá também. Tem igreja lá também. Qual? Ah, eu acho que tem todas. Católica. Ou lá na ilha? Ah, tem gente que mora lá, né? Só não tem carro. Não, aí é o seguinte, ó. Até legal eu deixar claro aqui pra galera saber. Pô, pesquisem depois. Putz, é um lugar incrível. E não entra moto, não entra carro. Isso, meia horinha de balsa, um pouquinho menos. Mas é uma coisa, assim, muito legal. Muito cultural. É lógico que a gente vai encontrar a turminha do Bob. Claro. O construtor, né? Eles estão agora construindo novos edifícios no lugar. É uma espécie de Fernando de Noronha paranaense. E eu vou te falar, tem uma cena cultural muito legal. Tem o jazz na ilha em agosto. Ah, é? É incrível, cara. O Diego tem vários projetos. Tem o projeto Reg Island também. Que é o Reg na ilha e tal. Até vou fazer dia 16 de novembro agora com o Vitinho da 1120. Um abraço, Vitinho. E a galera do Cavalo Marinho lá, que o bar, assim, que você chega lá, parece que você está em outro mundo, cara. É? Você está fora do país. É uma vibe meio amsterdâmica. Foi lá que avistaram os gigantes lá, lembra? Tem gigantes daí. Isso. Vem lá. Tem donzelas. Você vê como a galera está usando lá alguma coisa. Não. Isso é amsterdâmica. Em alguns pontos, em outros, não. Mas é tipo Ilhabela, assim. Come. Eu não conheço Ilhabela. Não, é pequenininho. É bem pequenininho. Eu não conheço Ilhabela. Cara, você não tem como... É só de a pé. E os caras... Fazem trilha. Trilha. Só que é uma cidade estruturada, assim. É. No mato, assim, sabe? A terra do Tarzan é estruturada. Tem dois lados. Nova Brasília. Tem tudo. Tem médicos. Tem duas horas de caminhada para ter o Ilhabela, já teve? Ah, foi lá antes. Ah, você chegou e foi lá. Não mudou muito. Não. Já foi lá. Não tem desenvolvimento. 20 anos atrás. Ah, não. Tá igual. Tá igual. Sério? Tá igual. Mas também tem outras coisas que já estão diferentes, já, né? Agora tem Wi-Fi. A estrutura está muito melhor, assim, o atendimento na Ilha do Mar. Ah, não. Acho que o pessoal hoje melhorou muito nesse sentido, assim. O atendimento, sempre para atender os turistas. Porque eles eram muito locais, né? Moradores. Eram meio grossos. É, um pouquinho. Lá é meio... Estão tomando as letras? Eu nunca fui em São Tomé do outro tempo. Cara, São Tomé é totalmente diferente. Eu toquei com o Ventania um tempo, pra você ter uma ideia. Fiz shows com o Ventania como guitarrista dele. E ele é a atração lá de São Tomé. Ah, é? É, o Venta é pessoa extraordinária também. Muito... Inclusive a gente... É, o que eu levou ele lá em casa? Ele veio na casa do Fábio. Mas eu não pude postar o vídeo que a gente gravou, porque ele é um cara mais liberal, né? Ah, tem que saber. Entendi. Paquito quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar que você falou dos gigantes da Ilha do Mel. Eu fui pesquisar pra ver o que que era, né? Aí, pra galera que também não sabe, no começo desse ano avistaram os gigantes lá. É, andando. Ao longe. Só que aí descobriram agora que o gigante, na verdade, era um jogador de basquete do Flamengo, que é o Felipe Mota. É sério? Eu juro pra você, que ele tem mais de dois metros de altura. É isso aí. É que teve uns frames, eu vi isso aí, das mãos, assim, que ficaram meio flores. Depois acha aí. Que nem diz aquele cara, há controvérsias, lembra que tinha da escolinha lá? Há controvérsias. Mas não tem nada a ver com São Tomé. Não, gente, é um lugar à parte mesmo. Como São Tomé... Curitiba, eu gosto de Curitiba. Gosto demais. É show, cara. Faz tempo que não vai? Ah, eu ia muito fazer show lá, né? Agora, pra gente fazer show de comédia, cara. Ia muito lá. Que sorte, hein? Que sorte. Curitiba, você ia falar. É, né? Que sorte. Larguei essa vida. Agora sou só uma boa aqui. Trabalho em casa. Pô, isso é o melhor. Lado ruim. Paquito tá aqui. Aí, sempre tem um lado, né? Paquito é tão bom. Olha o gigante, cara. Eu sou o cara alto, velho. Esse cara tava lá, fazendo sua caminhada matinal. Exato. Esse cara gigante. O cara é chato. O cara é alto, o cara tem mais de dois metros. Ah, tá lá o figurão. É. É, não. É um tron. É, pra não crer. Mas isso foi no começo do ano, né? Isso, janeiro. É. Eu lembro. O que que tem o cenário político, ouvinteiro? Você tá compreendo? Cara, eu não acompanho nada. Você votou aqui em São Paulo? Eu nem votei. Votei, votei. Obviamente, o voto é secreto, né? Mas você vai falar. Mas tava... Eu acho que foi a eleição mais difícil que tinha pra escolher em quem votar. Porque... Nossa Senhora, como tava difícil. Apocalipse. Apocalipse. Mas você falou... Eu vim entrando aqui, eu lembrei do Datena, né? É, ele veio aqui. Ele veio aqui? Veio. Pediu vágeno. Nós colocamos as cadeiras. Ele me decepcionou, porque eu achei tão estranho que o Datena tá há 30, 40 anos na televisão fazendo um programa policial e eu não via ele falando que ia melhorar a segurança de São Paulo. Se ele falasse que ele ia melhorar a segurança de São Paulo, é muito fácil. Não precisa melhorar, só fala. Vou melhorar a segurança. Não precisa ser melhorar. Ele ganhava isso aí. Aí não ganhou, tomou a cadeirada e lá. É, ele aplicou, aplicou, aplicou. Aí ele deu a cadeirada. Aplicou, aplicou. A mesma coisa. Brigou. Brigou. É, a mesma coisa. Chamaram ele de Jack. Que que é Jack? Jack é os caras que... Do Stuttgart. Tudo é velho lá, esse negócio. Que o quê? Ah, numa... É, foi por isso que o cara deu a... Foi por isso que ele deu a cadeirada no Marçal. Marçal falou que ele era estupado. Ah, 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 é. Não, não, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Pode falar a palavra aqui, né? Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode. Evite, evite. Mas foi feia essa eleição aí. Pô, teve porrada no final da... Foi feio mesmo. Você pega o rosto daquela turma ali, é de assustar, né? Você pega a cara de cada um deles. Você liga, o canal tá no EPC, daí você liga no outro canal, já tá também desse jeito, até a política, então... É, nossa... Mas olha, esse foi o ponto alto, cara. Ainda bem que teve essa cadeirada, senão ninguém ia falar de porra nenhuma. Segundo tu, ninguém falava, Marçal, porque não tinha cadeirada, não tinha nada. Ah, mas o problema... O problema é que os IPTU vão continuar caro pra caralho. Para o IPTU é muito caro. E vai continuar... E a cidade vai continuar um monte de fezes. Desculpa perguntar. Eu também vou... Ele não vai querer responder, quanto você paga de IPTU nessa casa aqui? Eu falo, cara. Fala a verdade. Cara. Quantos metros cada... Eu vou falar quanto você paga. Quantos metros ela tem? Talvez 400, 300. 400 de área construída ou de terreno? Entre 200 e 1.400. Você não sabe a metragem? Putz, vou chutar que é 400 de construído. 400 de construído? Eu acho que é menos, mas... Você deve pagar uns 20 mil por ano. Não? Não, 15, mas é muito. Então, quase acertei. Aí você divide em 10. Então, é muito caro. Muito caro. E aí eu cheguei... Você paga esse dinheiro pra morar na sua casa. Você comprou a casa. É. Muito caro. Aí a gente chega aqui morrendo de medo de ser assaltado. E esse monte de buraco aí. Cheio de lixo. Não, não. Monte de buraco. Cheio de lixo em frente à casa dele. Lá tinha um saco de lixo sobre o vento. Eu achei que era um cara que ia me atacar. Sob. Sob o vento. Eu achei que era um cara. Sob o vento. Poneco de poço, meu. É. O Paquito viu que eu tava assustando. Vão me assaltar aqui? Eu falei, não. Aí ele... Mas o que é aquilo de mexer? Não, eu falei... É um... Acho que é um saco de lixo. Eles foram um fantasma. Eu falei, não. Ele não vai te assaltar. Ele vai te dar um susto. É. Faz sentido. No máximo um buraco. É.